Vamos calcular aqui, pessoal, relacione as colunas, certo? Aqui, nós vamos resolver pra gente relacionar as colunas da direita com a esquerda. Por exemplo, aqui, ó, na letra A aqui, nós temos 10 ao quadrado. Qual dessas outras aqui, que se eu resolver dá 10 ao quadrado? Significa que eu vou resolver aqui, ó, gente, pra saber quais dessas que eu marco, tá? Vamos começar com essa daqui, ó, eu tenho assim, ó, 10 elevado a 4 elevado a 2. Na propriedade potência, eu vou conservar a base 10 e vou fazer aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa é 10 à oitava. Qual dessas aqui que é 10 à oitava? A letra E, né, gente? Então, aqui, eu vou escrever letra E. Agora, vamos com essa daqui, ó, ok? Tem 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 3, não é, gente? Então, tá. Nesse caso, multiplicação de mesma base, conserva a base e resolve os expoentes somando, ó. 6 mais menos 3 é 6 menos 3. 6 menos 3, 3. 10 elevado a 3. Olha aqui quem é 10 elevado a 3, a letra B, tá vendo? Então, a gente vem aqui, coloca a letra B. Agora, vamos pra essa daqui, ó. Essa tem um parêntese, dentro do parêntese tem 10 ao quadrado vezes 10 e de fora do parêntese tem 2, não tem? Eu posso resolver dentro do parêntese primeiro, ó, conserva a base, conserva a base e soma os expoentes. Aqui nesse 10 tem 1, ó, e 2 mais 1, 3, certo? E conserva o 2 do lado de fora. Feito isso aqui, ó, vou conservar o 10 novamente e vou fazer aqui, ó, 3 vezes 2, 6. É 10 elevado a 6. E é, ó, quem é 10 elevado a 6? A letra D. Então, eu vou colocar a letra D aqui, tá? Agora, essa daqui. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 7. Na propriedade potência, quando a gente tem divisão de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Ó, 9 menos 7, 2. Então, a resposta é 2 ao quadrado, 10 elevado ao quadrado. Então, é essa primeira, né, a letra A, né, gente? Eu não tava achando, vocês acreditam? Letra A aqui. E claro que essa última aqui é o que vai sobrar, né, mas vamos fazer a resolução dela aqui, tá? Vai ser assim, ó, 10 elevado a 12 elevado ao expoente 1 terço. Nesse caso aqui, gente, eu conservo a base 10 e faço assim, ó, 12 vezes 1. Fica 12 sobre 3. E 12 dividido por 3 não é 4? Então, é 10 elevado a 4. Então, sobrou a letra C, né, gente? Então, tá aí a letra C, está respondida, né? Aproveita, dê um curte aí no meu vídeo, tá bom? E a Tia Bel vai ficando por aqui.